Cara, no próximo vídeo eu vou trazer uma resenha pra vocês que eu vou falar pra você, cara. Não é só o grupo deserto que tá se desmanchando. O fundo do mar também tá começando a trocar umas farpinhas, por assim dizer. Agora são mais fortes, né, do que o quarto do deserto. Então isso pode acabar fazendo com que eles fiquem mais juntos por conta de defesa. Mas que ontem o Cesar Black e o Fred Nicas tiveram um desentendimento na academia, tiveram. E o Cesar Black tá agora no quarto do líder, o Nicas tá no fundo do mar e o Nicas tá falando mal dele. Porém, vamos agora lá pro quarto do líder, onde o Gustavo disse uma coisa que eu achei excelente. Ele literalmente confirmou o discurso do Tadeu, cara. Mas é algo que vai fazer a galera abrir o olho dentro da resenha. Se liga nessa, mano. O que que rolou? Cara, quem tá vendo lá fora é o quê? A Tina foi peão deles, foi soldado de frente pra tomar barra. É o que ele falou, soldado de frente. E outra, ela teve a opção de vir pro nosso grupo e queijaria jogar com nós, mas ela não quis. Chegou uma hora que ele falou sobre carisma. Ele falou que são características que tem que ter. Isso. Que é carisma, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Ele falou várias coisas assim, sabe? Cara, eu acho que o problema da Tina, não sei se foi tanto o grupo, mas sim foi a pessoa Tina. Porque no primeiro dia de BBB, cara, você já via que ela era uma pessoa que se incomodava com pouca coisa e fazia, meu, estar da raça por bobeira. Então, tipo, acho que o problema da Tina foi personalidade, carisma, jogo e, né, inclusive também, né, a falta de respeito dela com outros participantes que, meu, até quem era do grupo dela, como o Fred, o MC Guimê, via isso. Mas, enfim, o discurso do Taddeu hoje jogou uma sementinha na cabeça do cara de sapato. Vamos ver se isso vai pra frente ou não. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis!